Boa tarde, alunos! Tudo bom? Alguns alunos me procuraram que ficaram com algumas dúvidas com relação ao finalzinho da aula de sistema gastrointestinal, tá bom? Então, eu vou fazer um videozinho curto antes da gente entrar no sistema renal, só fazendo esse apanhado aí do final da aula de sistema gastro, tá bom? Então, aqui nessa imagem tem várias estruturas, vocês desenharam, só que aqui tem umas estruturas que vocês ainda não tinham visto. Essa veia grossona que eu tenho aqui, onde eu estou passando o mouse, eu chamo ela de veia porta, tá? Ela é uma veia muito importante. Quando vocês chegarem em clínica médica, vocês vão ouvir falar dela, tá? Problemas com relação à veia porta. O baço, né, vocês não tinham visto ainda, ó, ele fica aqui do cantinho, tá bom? E eu queria mostrar para vocês toda a rede de vascularização desses órgãos, tá vendo? A gente viu a artéria mesentérica e viu, e agora está vendo as veias. Observem que a veia porta, conforme ela vai descendo, assim que ela entra no intestino, ela passa a se chamar veia mesentérica também, tá bom? Então, procurem associar essa nomenclatura, tá ok? Tá aqui de novo, essa é a imagem, tá? Das veias. E aí, o processo da mastigação. Gente, na boca, processo da digestão, perdão. Na boca, a mastigação faz com que o alimento fique bem pequenininho. Vamos lembrar da bala, né? Você ficar chupando a bala, você vai levar 300 horas para acabar com a bala. Enquanto que se você morder ela, a bala acaba rapidinho. E a enzima que está presente na saliva, que ajuda na deglutição do amido, é a pitialina, né? Tinha uma questão no simulado, perguntando da pitialina, tá? Misturando-se com a saliva, que também mantém a cavidade oral úmida e lubrificada, o alimento forma o bolo alimentar. Aí, a dúvida de alguns alunos, com relação à nomenclatura que aquele alimento recebia depois de mastigado e que ele fica indefinido como aquilo que a gente comeu. É o bolo alimentar. Quando o bolo alimentar inicia seu trajeto pela bucofaringe, que é a parte da faringe que se comunica com a cavidade oral, para chegar ao esôfago, inicia isso o quê? A deglutição. Então, quando vocês ouvirem esse, ah, o paciente tem dificuldade de deglutir. Nada mais significa que o paciente tem dificuldade de engolir, ok? Todos esses eventos são coordenados através dos nervos cranianos, tá? O quinto, o nono, o décimo primeiro e décimo segundo, que são os centros de deglutição. Não sei se vocês já ouviram falar, ah, o meu parente sofreu um derrame, né? Sofreu um AVC e agora ele não consegue comer mais, ele tem problema para engolir. Porque, provavelmente, a área lesada está em torno disso aqui, do centro de deglutição, tá? Vocês vão ver mais à frente o que acontece durante o derrame, o AVC, ok? Aí, o que acontece? No estômago, as atividades do estômago incluem armazenar alimento ingerido até que seja utilizado pelo restante do trato gastrointestinal, misturar o alimento com as secreções gástricas, movimentar o alimento para o duodeno. O estômago aumenta de acordo com o volume de alimento. Conforme ele vai aumentando, começam as contrações peristálticas, né? Fazendo com que o alimento vá em direção ao piloro. O piloro faz fronteira com o duodeno. Ele é rodeado pelo esfíncter pilórico, né? Este regula a quantidade do conteúdo estomacal que entrará no duodeno. Lembra que eu falei para vocês que o duodeno é mais estreito que o estômago? Então, ele não pode receber, tipo, uma bolota de comida. Ele tem que... Essa bolota de comida, que não é mais comida, que é o bolo alimentar que já foi digerido, ele tem que fazer o quê? Ele tem que diminuir de tamanho. E aí, o que acontece? Quando o alimento amassado e misturado com o suco gástrico, ele deixa de se chamar bolo alimentar e passa a se chamar quimo, ok? Por quê? Porque ele sofreu a ação do suco gástrico do estômago. O intestino delgado é a porção mais importante do processo. O suco pancreático contém uma enzima chamada amilase pancreática e outras três enzimas, a tripicina, quimotripicina e carboxipepsidase. Essas enzimas atuam na digestão das proteínas. Proteína, gente, é a carne, ok? A bilis também é chamada de bile ou suco biliar. É um fluido alcalino. O que significa que ele é alcalino? O pH dele é o oposto do pH do suco gástrico. Então, quando a gente olhou a tabela de pH, vocês podiam ver que o menor número daquela escala era o mais ácido e o número maior era o mais alcalino. Então, a bile é o oposto do suco gástrico. Ela é um conteúdo alcalino, tá bom? Tem função de digerir as gorduras e captar nutrientes ao passarem pelo intestino. É composta por em torno de 85% de água, 10% de bicarbonato de sódio e outros sais, tá bom? Que ajudam aí na digestão das gorduras. E ela também tem 0,3% de colesterol. Depois de ser excretada pelo fígado, a bile passa pelos ductos biliares e, em seguida, encaminhada à vesícula biliar. E depois ao intestino, tá? Para a digestão das gorduras, outra enzima é atuante, que é a lipase pancreática, tá bom? Então, são várias enzimas que a gente tem participando do processo digestivo. Continuando com as enzimas. Maltase, isomaltase, sacarase e lactase. São enzimas intestinais que funcionam, que fracionam os açúcares, tá? E a lactose. Professora, mas é muito nome, é muito ásia, é muita enzima. Gente, relaxa com relação a esses nomes, ok? Fique tranquilo, não fique neurótico por causa dos nomes das enzimas, tá bom? No intestino grosso, o alimento pode levar de 18 a 24 horas para chegar ao reto, pois o peristaltismo nele é mais lento do que no intestino delgado, tá bom? Então, de 3 a 4 vezes ao dia, ondas peristálticas configuram o peristaltismo da massa, movimentando o conteúdo em direção ao reto. Como o reto está geralmente vazio, né? Estimula receptores que iniciarão o reflexo de defecação. Foi aquilo que a gente fez no desenho, né? Vocês desenharam ali o reto. E o que a gente comentou é que quando as fezes preenchem aquela região, ele sofre uma pressão por conta das fezes e inicia o processo de defecação, ou seja, vai no banheiro, tá? Aqui nós temos uma imagem do fígado, tá? Ele é bem grande. Na antiguidade, as pessoas acreditavam que o fígado era responsável pelas emoções do ser humano, e não o coração, né? Que, aliás, não tem nada a ver com o coração, mas conforme as nossas emoções vão mexendo com a gente, o coração acelera, tem toda aquela coisa, né? Ai, meu coração! Imagina se fosse o fígado, como que ia ser as músicas? Meu Deus do céu! Pensa, substitui coração por fígado nas músicas. Ia ficar estranho, né? Ainda bem que o pessoal mudou esse conceito. Quais são as principais funções do fígado, tá? É hemato de sangue, ok? Então, hematopoiese, juntamente com a medula óssea e o baço, o fígado participa da produção de células sanguíneas, ok? É hematocator... Hemocar... Nossa! Hemocarotese. Vamos lá de novo, hein? Hemocarotese. Por quê? Porque ele também participa da destruição das hemácias, ok? O que é isso aqui? Lembra que eu comentei com vocês que chega um determinado momento que as hemácias têm um tempo de vida útil? Depois desse tempo, a hemácia já começa a perder a efetividade nas funções dela. Então, o que acontece? A hemácia passa por um processo chamado de apoptose, que é a destruição dela própria, tá? Integração dos mecanismos energéticos. Emulsificação das gorduras da digestão, secretando a bile, né? Como um produto final. O fígado também armazena e metaboliza vitaminas. Faz o mesmo com a glicose. Sintetiza proteínas plasmáticas. Produz, né? Tá ali na produção de percussores das plaquetas. Então, as plaquetas que fazem a coagulação do nosso sangue, né? A matéria-prima para que eu consiga, de fato, produzir as plaquetas, né? São produzidas no fígado. Então, uma pessoa que tem problemas de fígado, provavelmente, vai ter problemas de coagulação, tá? De plaquetas. Desintoxicação de toxinas internas e internas. Por isso que a gente fala que a pessoa que bebe muito não tem fígado. Porque quando você toma muito álcool, o álcool, ele é tóxico, ok? Ele é uma substância tóxica. Então, independente se você bebe socialmente, se você bebe uma cervejinha aqui, não importa. Para o seu corpo, ele é tóxico. Então, o seu fígado vai tratar de excretar essa toxina. Ele vai tratar de eliminar essas toxinas do seu corpo, tanto de dentro quanto para fora. Vocês podem observar que no comercial do Epocler, por exemplo, eles colocam o do Figueiredo, né? O desenho do fígado. Que, às vezes, você come alguma coisa, aquilo te faz mal, o organismo entende que você ficou intoxicado, vai atacar quem? O fígado. Aí, a pessoa começa a sentir dor de cabeça, aqueles sintomas de mal-estar com relação a coisas que a gente ingeriu, tá bom? Conversão de amônia em ureia e a filtragem das impurezas, né? Então, como a gente vai ver adiante no sistema renal, o fígado também faz essa filtragem de impurezas, ok? Fiquem tranquilos com relação aos nomes das enzimas, tá bom? Então, a gente vai se atentar mais à função do órgão em si mesmo, tá? Eu perguntei da pitialina no simulado, porque, às vezes, o aluno cria uma confusão muito grande e ele acha que o que tem na saliva, na verdade, é a amilase, porque ela é parecida com a palavra amido, né? Então, não há essa associação. A amilase, ela é a amilase pancreática, ou seja, ela é liberada lá no interior do corpo. A saliva, ela é liberada na boca, na cavidade oral. Presente nela, eu tenho a enzima pitialina, que é responsável pela digestão dos amidos, ok? Fiquem à vontade para mandar as dúvidas com relação a esse finalzinho da aula de sistema gástrico, tá? Obrigada!